Bora pessoal, seguinte, mais uma vez no jogo do gatinho, o Stray, olha só, agora o meu gato não é mais o CJ do GTA, porque ele tava muito estranho, então eu decidi pegar aqui o Garfield, olha que coisa mais linda, é o seguinte, eu tô no capítulo agora, a cidade morta, ai, corre gatinho, corre gatinho, e aqui tem vários bichos desses carrapatos, coisa feia aí, eles querem me comer, e eu não vou deixar eles comerem o Garfield, porque eu... Coitado do Garfield, né? Ah, ai, bichinho, 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 ai, calma, ai, não, 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 fiz merda, ô meu Deus, vai, foge, dribla, dribla, ô, ô, é isso papai, muito da hora, esse jogo Stray tá bombando muito, o último episódio, vocês curtiram pra caramba, nossa, tá saindo o carrapato de dentro do bueiro, que doideira, opa, aqui é o drible, ó, 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 vieram por baixo, eu vou por cima, e vamos que vamos, já tô perdendo medo, ai, esses carrapatos, Não, 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 deu errado, eu acho que tem que passar aqui por baixo, bora, Garfield, não se sinta apreensivo, não sinta medo desses bichos, tá, eu acho que agora a gente tá num esgoto aqui, que tem uma água tóxica, se eu cair, se pá, vai dar muito ruim, e a gente tem um problema, hum, isso aqui é tipo um puzzle, é um desafio que tem que fazer, eu acho que eu vou ter que empurrar essa paradinha, é isso mesmo, eu empurro ela, pra daí eu conseguir chegar ali na frente, vou dar mais um empurrão, vai, Garfield! Nossa, olha essa parte, olha esse parkour aqui, cara, se o Garfield cair aqui, eu acho que vai corroer os ossinhos dele, que isso, vai, carrinho, uh, 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 moço batendo o carrapato, atropelei os carrapatos, uh, uh, ah, não, tá de boa, é gato? Levanta e segue a vida, você tá bem? Foi uma queda em tanto, relaxa, Eu sou um gatinho, a gente tem que procurar o doutor, o Doc, a última vez que a gente ficou subindo nesses canos aqui, foi no primeiro episódio, e o Garfield, ó, caiu e perdeu seis vidas, a gente tem só mais uma, pessoal, olha a quantidade de carrapato que tem aqui, cara, meu amigo Charlie, a cidade foi dominada por esses bichos, Será que eu consigo pular de um lugar pro outro aqui, ó, o salto do gato? Prepara, Garfield! Tá, meu, ele tá com uma carinha meio braba, né? Ah, um gato brabo! Uh, pulou, de boa! Eu não quero acordar esses carrapatos aqui não, guys! Não vai ser uma boa ideia, né? Guys, eu tô perdido aqui, eu não sei pra onde eu tenho que... Ih, já achei! Tá, aqui, ó, esse é o salto do Doc? Ai, que nojo, isso aqui é um carrapato, cara! Consigo abrir? Não, eu não vou querer abrir os carrapatos, mas por que que eles são brancos? Oxi! Ó, o doutor aqui, cara! E aí, mano? Calma, calma, calma! Eu sou do bem, eu conheço os amigos, você é o Zurk, quem é você? Você está usando meu boto, como encontrou? Foi meu filho que te mandou? Ok, pelo visto aqui é filho de alguém que tentou fugir pro outro mundo, né? Sair dessa cidade de baixo, pra quem não sabe, no último episódio a gente ficou preso nessa cidade morta. Aqui embaixo, onde é que não tem vida, só tem aqueles carrapatos. E tem uma galera aqui, uns viajantes aí tentaram fugir, só que ninguém tem mais sinal deles. Esse doutor aqui, guys, ele está preso nessa cidade, ele é o único sobrevivente dela. Tem umas regiões aí que tem uma galera que está viva, né? Uns robôs estão vivos. Mas ele ficou preso em um lugar que só tem esses Zurks, esses carrapatos. Coitado, há quanto tempo será que ele não sai de casa com medo de ser devorado por carrapato? E caramba, tem um megafone aqui? Isso aqui, guys, é um defluxor, ele pode explodir os carrapatos. Ó, que legal! Beleza, robôzinho. Qual que é a ideia, doutor? Ganhei um fusível pra ligar o gerador, então prepare-se pra enfrentar os Zurks. Ai, meu Deus! Assim ele vai conseguir carregar esse megafone ali, ó. Isso aqui vai dar um BO. Ó, aqui tem um fio que vai nos levar até o gerador, pessoal. É um fio amarelinho, se eu ligar ele vai chegar energia na casa do Doc. Boa, vamos lá? Liga o fusível, isso aqui vai dar um BO. Tomara que o barulho não seja tão alto. Eita! Guys, pelo visto o barulho foi alto. Nossa! Explodiu os carrapatos! Bora, Doc, me ajuda aí, mano. Explode ou não? Explode os carrapatos. Vou ficar nessa luz. Pelo visto a luz não me explode. Tem carrapato ali, doutor? Tem carrapato ali, doutor? Ali na frente, doutor! Aqui! Boa! É isso, é meu sniper! Ai, 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 vai, sobe, sobe, sobe! Cheguei aqui. Valeu, doutor! Olha, peraí, ele quer instalar o defluxor no meu drone? Isso é bom. Vamos ver o que o doutor quer fazer aqui. Ok, joinha! Funcionou! E olha que massa agora, guys! Meu robôzinho, além de ter uma lanterna, tem uma luz negra que consegue destruir todos os robôzinhos. Ai! Tá, calma. Eu não posso usar por muito tempo, senão estraga meu robô. Oi, carrapatos! Tudo bom? Vocês estão preparados para fazer kabum? Doutor, espera um pouco para abrir que eu vou explodir esses bichinhos. Uhuhu! Uhuhu! Esse jogo aqui fica cada vez mais assustador, pessoal. Olha só o lugarzão que a gente está. Todo escuro. Tem carrapato. Sei lá, você pode encontrar os novos monstros. Ó, galera, eu trouxe o tubo para cá porque tem um fiozinho amarelo que nos leva até aquela janela vermelha. Se pá, aqui eu consigo abrir a porta de alguma forma. Mas aqui é dominado de Zurk também. Ai, tá, abri a porta. Liguei energia. Os bichinhos vão ouvir o barulho. Ai, meu Deus! Ok. Ai, eles ouviram. Não, eu estou atacando o doutor aqui. Pera aí, pera aí. Vai, tem que salvar, doutor. Ó, bichinho se envergonha. Praga, sai. Super aqueceu. Bora, doutor. Fecha a porta, doutor. Fecha a porta. Fecha, 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 fecha. Não! Não, 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 não. Pera aí, me trancaram aqui, Valé. Oi! Oi! Eu fui meio burra agora. Seguinte, galera. A gente tem que andar aqui, ó. Bem nos passos de gato mesmo, ó. Pra não fazer barulho. Porque se esses bichos acordarem, dá ruim. Nossa, tem muitos deles aqui. Ó, tem gente viva. Ó, que cena linda. O doutor encontrou os amigos. Pera, eu acho que é a esposa. Mas agora, olha só, guys. Ele tá aqui contando todas as histórias por tudo que ele passou nessa aventura de ficar preso dentro de casa. Tá, tem alguém nos esperando. A gente tem que seguir por esse caminho aqui. Essa região já é mais segura. Não tem nada dos bichinhos. Não tem os capatos. Então é de boa pra gente andar. Eu quero saber se um dia a gente vai conseguir fugir desse local aqui, esse lugar escuro e sombrio e encontrar meus amiguinhos gatos. Ué, meu querido. Pra onde a gente vai? Ele quer que a gente procure o Zebaltazar. Vamos lá, então. É um dos robôs que tentou fugir desse lugar e desapareceu. Estamos agora no capítulo Sistema de Esgoto. Isso aqui me parece muito perigoso. desumou, amor. Isso aqui é esgoto, ó. Deve estar cheio de cocô de robô. Isso aqui não me parece nada legal. Ai, o que eu fiz? Não, não, não. Foi burro, foi burro, foi burro. Socorro! Tem bichinho, você tá me atacando? Tá, já descobrimos que usar essa luz naqueles ovos não é uma coisa boa. Guys, eu decidi botar a esqui do gato normal agora porque eu acho ela bonitinha também, velho. Eu tava com dó do garfo de... Tadinho. Tava lá comendo azeite de boa e do nada veio parar num mundo como esse. Ai, ai, quando eu chego perto explode também, cara. Pelo visto, eu vou ter que eliminar esses bichinhos pra ajudar nosso amiguinho. Uh! Explode, carrapato. Vem! Toma. Ai, não, explodiu o meu negócio. Volta, robozinho. Boa. Nossa. Que lugar mais perigoso, né? Vem aqui, pescador. Vou te chamar de pescador agora. Ô, pescador, esse lugar aqui é perigoso demais. Como é que vocês passaram tanto tempo com carrapato? Esse gato pega carrapato, dá ruim. Doutor do céu, pescador. Tu vai mexer em notebook essas horas? Ah, fez barulho. Não, 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 não. Olha o barulho. Isso aqui vai dar muito ruim, guys. Para, doutor. Os bichinhos vão atacar a gente. Ah, não, ele vai tentar abrir o portão, guys. E olha a calma dele. Ah, isso aqui vai fazer mais barulho ainda. Eita, preula. Tá tranquilo, eu tô na retaguarda aqui, cara. Nenhum bicho vai te atacar. Bora, velho. Usa mais força aí, irmão. Ah, não, pera. Eu acho que tem que ajudar ele assim, ó. Eu vou passar pela porta enquanto ele tenta abrir. Eu não posso continuar com você, mas não vou deixar de procurar um caminho. Tá bom, irmão. Mas se cuida aí, parceiro. Se embora. Não tem mesmo que me ajudar ele? Eu acho que ele vai ser atacado por aqueles carrapatos que vão morrer, pessoal. De verdade. Achei um negócio aqui para ligar, guys. Você vai fazer barulho? Vai explodir? Explodiu, explodiu, explodiu. Carrapato. Ué, foge, 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 foge. Não consigo deltar todos aqueles bichinhos, não, hein. Ah, não consigo assim, ó. Ai, cacilda. Boa. Explode um monte. O que é isso? Nossa, são muitos. São muitos. Ai, ai, ai. Exploda. Perda. Não, não, não. Não machuca o gatinho, não. Droga, 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 droga. Vamos, garfo de 2.0. Aguenta, cara. Aguenta. Exploda. Ué, foge. Isso. Ok. Estamos livres. Tem mais um portão aqui, galera, mas eu não... Ah, não. Eu tenho a chave? Tenho. Tá, agora eu tenho que abrir do outro lado também. Pelo visto, eu não alcançarei, guys. Vou ter que dar a volta. Que nojo isso aqui, guys. Olha esses olhos. Fia da mãe, não. Sai, capa. Sai de cima de mim. Cai na água, é isso? Será que eu soube destruir esses olhos? Parada mais nojenta. Ai, ai, ai. Droga, 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 droga. Eles estão vindo do ar. Bicho, aprendeu a voar agora. Beleza. Explodiu um monte. Ai, mas tem muito aqui. Não. Não, me pegaram. Morri. Ai. Tem que atravessar de lado. Ó. Dibre, 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 dibre. Beleza. Pula. Uh. Uh. Ah. Foi. Agora a porta vai abrir. Olha só o barulho do portão, velho. Joguinho de gatos está parecendo mais jogo de terror. Tá. Esses olhinhos aqui são horríveis. Isso sim me dá medo. Será que são tipo os chefes dos carrapatos? E o bichinho aqui está assustado. Eu acho que esse aqui é o chefe dos chefes. Ah, não. Ajuda aí, o robôzinho. Está aí. O robôzinho fazendo o trabalho dele. Ah, não. Me atacaram feio aqui, cara. Ah, o robôzinho explodiu. Não, não, não. Não deixa o amigo não, cara. Esse robôzinho é o nosso amigo preferido. Ele explodiu. Não tem mais robôzinho para me ajudar. Bora, bora, bora. Vamos salvar o amiguinho. Fiquei com ele na boca, gatinho. Ai, ai. Não, 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 não. Se eu morrer, nosso amiguinho vai ir também. Passei. Ai, está a prílula. Ajuda a fazer com que eles caiam lá fora. Não deu certo. Opa. Portão fechando. Passei. Não vai pegar não, moleque. Segura. Esses carrapatos aí não são de nada. Agora eu só tenho um problema. Nossa, amiguinho robô não está voltando à vida. Voltou. Oi, cara. Ai, coitado. Senti que tinha voltado à rede. Quase que ele morreu, guys. Você me salvou. Agradeço, amigo. Usar tanta energia pesou sobre o meu núcleo. Não acredito que eu estou quase chorando por causa de um robô. Esse jogo é muito emocionante, pessoal. Vai lá, robôzinho. Sem você eu não sou nada. Desliga esse ventilador. Vai lá. Encontramos alguém. E aí, cara. Tudo bom? Você é o pequeno extramuro? Eu mesmo, cara. Olha, o Zebaltazar extramuro está me esperando. Ele está meditando no topo dessa aldeia. Mas esse daí é um dos amigos nossos aí que acabou viajando, né? Tentou viajar para fora desse mundo e não conseguiu. Ele ainda está na cidade. E, coitado, a gente tem que encontrar ele para salvar e levar ele de volta aos amigos. Olha, guys. Essa máquina aqui. O cientista que eu auxiliei usava uma dessa. Ele estava doente. Essa era a sua última esperança. Ele entrou na máquina, mas eu não estava com ele. Ele estava sozinho. O que ele estava fazendo? Ele se transferiu para o computador e aí tudo ficou diferente. Ah, agora eu estou entendendo. Para quem não sabe, o cientista criou esse robozinho que fica nos ajudando e tal. Está aqui para ajudar os outros robôs. E o cientista, na real, acabou entrando nessa máquina para se salvar. Bizarro. Mas a transferência, algo deu errado. Ele ficou preso por centenas de anos até que um gatinho apareceu. Outro gato? Ué. Foi, foi. Eu era o cientista. Quê? Que plot twist da hora, véi. Pera, então esse robozinho era um cientista. Um robô, né? Uma pessoa. E tudo isso aí que a gente imaginava até agora, que ele era auxiliar de um cientista, na real, ele era auxiliar dele. Ele era o cientista. Eu era humano. Eu preciso de um momento. Caraca, o robozinho está, ó, delirando. E ele está lembrando das coisas do passado. Ele está lembrando do passado dele. Que da hora, cara. Tadinho do robô. Eu devo ter tido pais, amigos. O que aconteceu com todos? Eu queria abrir a cidade, mas ainda resta alguém para salvar? O nosso parceiro aqui está em crise e existencial. Eu não vi esse maluco aqui gosta de gato, hein? Sinto muito por me desligar antes. Sou humano. Provavelmente o último no mundo. Veja só o que restou de mim agora. Relembrei de muita coisa. Quanta coisa será que esqueci? Se encontrarmos Clementine, poderemos restaurar minhas memórias e levar você para casa ao mesmo tempo. Ok. Esse tal de Zibaltzar vai nos ajudar nessa missão. Essa aqui é uma foto da Clementine. Clementine. Sim, bora, robôzinho. Eu vou te ajudar. Você vai voltar à sua forma humana e você vai para o exterior novamente, junto comigo. A gente não vai abandonar esse robôzinho na nossa missão, guys. Bora, gatinho. Ok, eu cheguei no topo já. E eu acho que a gente está próximo de chegar no fim desse game e encontrar o exterior. Isso me interessa. Opa. Já estamos em um lugar mais alto e parece que tem um esgoto aqui. Ok, cada vez mais perto de sair desse lugar. Pessoal, a gente está cada vez mais próximo mesmo. Olha só. Encontramos uma estação de metrô. Isso é uma boa coisa, né? Eu espero. Olha, a gente ainda está num mundo ruim, mas a gente está no centro da cidade. Isso aqui é o tal de pacificador. Não prossiga. O acesso ao exterior está totalmente restrito e o elevador foi desativado. O exterior não é seguro. Não prossiga. Está doido. O exterior é seguro sim. Melhor do que aqui. Eu vou prosseguir sim. Ai. Tá, vamos ver se eu não posso prosseguir. Ok, encontrei uma entrada legal aqui. Nossa, estou uns 15 minutos aqui procurando essa tal de sentinela. E me parece que agora é o caminho certo. A sentinela nossa... Esqueci o nome da guri e ela quase me atacou. Está doida? O que você quer? Aqui, ó. Zabtar finalmente decidiu enviar alguém. Acho que você é o meu novo recruta. Não é muito grande. Como é que você conseguiu passar pelos esgotos? Imagino que deve ser um engenheiro. Essa aqui é a Clementine que a gente estava procurando, pessoal. Ela que vai nos ajudar a sair desse mundo. Ok. A gente ajuda ela. Ela nos ajuda. Essa Clementine pediu pra gente procurar um robô com uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro. Ok. Se daí eu contar dela que vai nos ajudar a fugir desse lugar? Eu acho que é isso. Ela quer que a gente ache uma tal de bateria atômica. O manifesto dos extramuros. Encontre o meu contato ou ele pode te deixar entrar na Necocorp. Ok. Eu vou atrás desse doidoido e já volto. Olha, pessoal. Seguinte. Eu encontrei o cara lá da jaqueta e tal. Foi difícil encontrar ele. Agora é mais difícil que eu ganhei as missões. Mas eu fiquei aqui pesquisando e tal. Eu acho que engoliu uma bolinha de pelo. E é o seguinte. A gente tem que conseguir primeiro quebrar essas câmeras de vigilância aqui, ó. Que estão atrapalhando a rapaziada. Porque ele... Eita preula. Ok. Eles não gostam dessas câmeras. E se eu derrubar elas, eu vou ganhar um presentinho deles que vai me ajudar. Olha, aqui a gente tem mais uma. Vamos lá. Sobe em cima, se mexe e... Tchau, camerazinha. Beleza. Agora eu tenho que encontrar a terceira. Pessoal, eu acho que a terceira já foi destruída, ó. Tá ali embaixo. Vamos falar com os gurizes. Vai que eu destruí as três e nem percebi. E aí, meu querido? Muito bem. Eu não achei que fosse conseguir aí, ó. Uh! Ganhei uma fita cassete. Pra que que serve isso? Vou explicar. Eu preciso, pra conseguir entrar nessa... Nessa coisinha aqui que é a Neco Lab. Neco, Neco. Isso aí. Pra eu conseguir entrar na Neco, Neco, eu preciso de uma roupa de funcionário. Pra dar lá pro contato da Clementine. E pra eu conseguir essa roupa, eu preciso distrair o dono da loja. Que é essa lojinha aqui. Isso daí era meio difícil. Eu fiquei tentando aqui falar com ele. Ele ficava falando, ó. Não, não, não. Você não vai roubar isso daí. Então eu vou vir aqui, ó. Inserir o disco. Show de bola. Usar item. E agora vai tocar uma musicazona. E ele vai ser distraído. E eu venho aqui, ó. Rouba a jaqueta. Já era, papai. Foi embora. Agora a próxima coisa que a gente precisa é o capacete. O capacete fica nessa loja. Só que o dono, ó. Não deixa entrar nem que a vaca tuça. Então esse cara falou que o amigo dele que ajuda a levantar essas caixas e tal deve estar no bar. E eu encontrei o cara no bar. Vamos lá. Cheguei, rapaziada. Ó. E o cara que tá no bar é esse daqui. Seu cachaceiro sem vergonha. Vai trabalhar? Beleza. A gente tem que subir. Essas luzinhas amarelas sempre nos ajudam na onde a gente tem que ir, né? E ó. Olha que da hora. Vai, gatinho. Derruba nele. Nossa. Vai trabalhar sem vergonha. Ó o jeito que ele vai, pessoal. Cambaleando todo, tá? Tudo entortado, bichão. Agora eu venho aqui até a loja de chapéu. Entro na caixa. E só esperar o bebum levantar essa caixa e me levar lá pra dentro da loja. Daí eu pego o chapéu e dá-lhe. Beleza, ó. Me transportem agora, rapaziada. Esse daí tá brabo com o amigo. Vixe. Você não cumpre a hora, irmão. Você tá louco das cabeças, truta? Pô, o chefe tá brabo. Se vira sozinho agora. Show de bola. E ó. Tô entrando na loja de chapéu. E boa. Saí bonitinho. Agora eu venho aqui, ó. Roubar o capacete antes que eu seja expulso e... Valeu, falou. Vai. Isso. Esse aqui é o contato da Clementine, ó. Tá de jaqueta preta e correntona de ouro. Aí, irmão. Tá aqui, ó. Colete e tudo mais. Tudo que você quiser. E o capacete também. Ihuuu. Tá bonito, hein, patrão. Mas manteve a correntona de ouro. Agora, bora. A gente vai nos infiltrar dentro da Neco Labs. Sei lá o nome daquilo. Neco, Neco. Ok. Ai, o cara vai me estourar a caixa. Não. Ok, não me estourou. Tá tudo certo. Dá-lhe. Hora de entrar. Uh, conseguimos invadir a Neco, Neco. Pessoal, seguinte. Agora, o final, que é indo pro mundo lá fora, vocês vão ver no próximo episódio. Então, ó. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo do Jogo do Gatinho Stray. Tchau, tchau. Tchau, tchau.